Muita gente chega pra mim e fica com o negócio. Ai, meu Deus, Leandro, pelo amor de Deus. Eu não sei que risco que está presente no ambiente. Ai, meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer? Eu estou estereotipando mesmo, mas é uma histeria geral. A hora de saber o que tem que avaliar, o que não vai avaliar, qual é o problema que a pessoa está enfrentando. Se você está aqui agora e tem essa insegurança na hora de avaliar os riscos químicos, fique tranquilo também. Fique tranquilo, por quê? O que acontece? Isso é normal. A grande maioria das pessoas não sabem. Vamos falar a verdade. Muitos sequer acreditam que isso é possível, mas isso tem uma única razão. A nossa formação. A nossa formação, ela parece que ela é feita para nos dar insegurança ao invés de segurança. Ou formaçãozinha. Você pega o curso técnico, você pega a pós-graduação em segurança de trabalho, engenharia ocupacional, é sempre a mesma coisa. Eu fico até com dó de quem dá aula de agentes químicos nessas instituições. Gente, põe umas pessoas lá que às vezes estão caindo de paraquedas, nunca aplicaram, nunca fizeram nem riscos químicos no dia a dia. Não tem nenhum conhecimento teórico, muito menos conhecimento prático dessa história. E aí, bota os caras para dar aula. Ou as caras. E aí, eu tenho pena dessas pessoas, porque também, sei lá, não é que isso é culpa delas. E aí, vão os alunos aí, dão essa insegurança. Aí, você pega o curso lá, eles te ensinam a ler norma. Aí, beleza. Só que na hora que você vai para o mundo real, o mundo real é muito mais do que ler a norma, é muito mais do que você ler os anexos da NR15. É muito mais do que você ler a NR9. Poxa vida, e seus anexos que estão por vir? Ninguém, ou pouquíssimas, né? Não vou falar ninguém que eu não vou fazer uma generosa... Eita, nós! Eu vou falar assim, a grande maioria, né? Não vou falar todos, porque a grande maioria realmente não ensina essa parada. E eu tenho aqui alunos meus do método H, alfaço agentes químicos, que eles só aprovam a vida. Com método, passo a passo, caminho, isso torna muito mais fácil. Você sabe qual que é o melhor, galera? Esse conhecimento está restrito a pouquíssimas pessoas no mercado. Se você quer ter segurança para avaliar qualquer risco químico, para higiene ocupacional, a primeira coisa que você tem que entender de uma vez por todas é você deixar de ser o maníaco da medição. Sabe? O maníaco daquela medição. O que é o maníaco da medição? Você sai igual um louco, assim... Valor agentes químicos! Cadê minha mão? Cadê meu cassete? Cadê meu tubo? Cadê tudo? Vou fazer medição. Já chega assim, é como se eu fosse um policial e alguém fala assim... Assalto! Aí você já arranca a pistola, assim, já vai lá... Você já sai arrancando a bomba, o cassete, o tubo... Medição é medição... Primeira coisa, a gente tem que acabar com isso. Esse processo de ficar fazendo medição igual um doido, igual um maluco, é isso que te traz a insegurança. E por que que é isso? Por quê? Você já tá querendo medir uma coisa que você nem sabe se tem risco. Qual que é o enquadramento? Qual o tipo de limite de disposição ocupacional aplicável pra esse negócio? Não! Higiene ocupacional não é sair e fazer medição igual um doido. Não! Você tem que ser um investigador do CSI. Você tem que ter raciocínio, você tem que pensar, você tem que investigar o ambiente pra saber quais os riscos podem estar ali presentes nesse ambiente pra saber se tem risco significativo ou não. Você tem que entender de uma vez por todas que não é medição que manda. A primeira coisa que você tem que fazer é um diagnóstico do ambiente de trabalho pra saber as condições das exposições e dimensionar o tamanho do risco. Não é sair desembestado fazendo medição, não. Porque senão você vai lá fazer uma medição, você pode. Dois cenários simples. Primeira coisa, medir uma coisa que não precisa, que não tem risco. E você joga dinheiro fora. Ou caça sarna pra se coçar fazendo uma medição de um tanto de coisas que não faz sentido e você vai gerar dados insuficientes e inconclusivos. Presta atenção nisso. Então, a partir de hoje, na hora que falar agentes químicos, em vez de você já sacar, em vez de você fazer igual um policial e sacar uma pistola pra fazer medição, você vai sacar sua bomba de amostragem pessoal. Negócio não. Você vai parar e pensar. Você vai ser mais um investigador do que um pessoal, entendeu? Que faça uma medição. A partir de hoje, você vai investigar. Porque aí você vai ter o diagnóstico da situação pra fechar a sua conclusão. você vai ter o diagnóstico da situação. você vai ter o diagnóstico da situação.